Hoje eu sei a razão que me fez caminhar Forte eu vou me erguer e viver Uma luz se guiou por um caminho amado Com as mãos feridas sinto o coração relutar Se pudesse congelar o tempo iria bastar Com doce aroma fluir a noite e sua cor Ninguém jamais mudará o apreço pela vida que o tempo nos dá Hoje eu sei a razão que me fez caminhar Forte eu vou me erguer e viver Um sonho que não posso abogar Não tenho mais por que negar Me enfrento a dor e sigo pra te defender e salvar Eu lutarei pra te erguer O mundo pode até me sufocar Mais do que eu sinto viverá Tal como o flor o destino iluminará Esse valor eu levarei Uai, seu app de vídeos curtos